E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, você postou 1 dólar, você ganha 1,50, você postou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor de postado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode postar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas que em que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte! Voltei, guys. Estamos aqui para fazer uma loucura. Se der certo, vai ser muito top. Se der ruim, deu ruim. Mano, vamos tentar ganhar uma block weird lotus. Que caralho! Vamos tentar ganhar uma weird lotus com 1%, velho. Será que vai, M9? Ou a gente tenta com menos, cara? 30 centavos. Tenta duas aí. Desse jeito aqui? Bora lá, guys. Guys, o vídeo vai ficar grande pra caramba. Eu vou adiantar o vídeo. Aí a gente vai tentar ganhar uma weird lotus com isso daqui, velho. Mano, se a gente conseguir, velho, pode coisar que a gente é horrível para o profit, velho. E aí, M9? Você acha que a gente fica assim ou vai para o 1%, cara? Tá mais umas 3, assim. Tá. Mano do céu, guys. Na moral. Se vir, guys. Se vir, mano do céu. Tá. Tá. Veio. Opa, opa. Eita. Eita. Noooosssss. Se fosse 1%. Ah. Ai, mano. Gelou, velho. Tá. Gelou, velho. Nossa, Celinho. Eu jurei que ia vir, cara. Ela deu aquela preada, cara. Eu achei que fosse vir, cara. É o seguinte, Panda, ó. Oi. Gasta mais esses 10 doll aí. Tá. Mais 10 doll desse jeito. Opa. Opa. Ah, posso dar. Ela deu uma certidinha ali no meio. Quando ela vem desse jeito que ela dá uma preada de começo, quase sempre vem, velho. Ah, quando vai assim, quase nunca vem, velho. É muito rápida. Opa. Opa. Nossa, mano. Meu coração, velho. Para de brincar comigo. A última vai vir, quer ver? A última. Será? Aqui. É agora. É agora, guys. Fazer que nem um gaulet. Espera aí, espera aí. Vamos fazer mais um. Fazer que nem um gaulet, vai. Mara, maravilha. Mara, maravilha. Mara, maravilha. Aí a caçou menos o site, tá ligado? Igual aconteceu com o jogador lá. Já pensou. Agora. Foi 198. O que a gente faz? 1%. 1%. Eita. Eita. Eu vi. 1.1. A primeira deu ruim, mas vai dar bom, cara. Vai dar bom, cara. Sentindo que hoje a gente saiu daqui com o moinho de lote, guys. Porque a cauda em 9 sempre dá bom, cara. Opa. Opa. Veio, 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 veio. Ah, mano. Meu Deus. Ele tá querendo vir. Velho, você tá ligado? Se essas duas vezes fosse, tipo... 5%. Não. 3% tinha vindo. Olha isso. 1%. Cara, 3% seria teria vindo, velho. Temos muita chance, né? Temos 20 chances por aí. Eita, ficou 0,9. Opa. Ai, ai. Tem. Tem. Mano, tá vindo. Tá ficando muito perto, cara. Tá ficando muito perto, cara. Mata. Bora, velho. Isso mata, mano. Isso mata mesmo, velho. Vamos ter um ataque no coração, velho. Moral, cara. Se a gente pegar isso daqui, eu tento pegar Dragon Balls. É a moral, velho. Então. Bora, bora. Vem pra nós, vem pra nós. Opa, opa. Opa. Hum. Eu sento. Eu vi, eu vi aceleradinha. É, eu também vi, hein. Cara, tem um M9 Loader de 1.200 dólares, cara. Deve ser pouco usado isso. Tá. Mano, tá ficando perto. A hora que nós pegar essa cá, vamos fazer pra 50% pra uma de 1.200. Eita, God. Será que é na última, cara? Será que não vai vir isso? Vai vir na última. É caro, hein, mano. É 7 dólares, velho. Isso aqui nem pescar, porra. Tenha calma. É. O bicho tá ali. Dá pra ver. Só tem que jogar isca várias vezes. Isso que eu nunca pechei. Tem que ser lindo, gente. Porque é calma que ele dá tiro no mar pra pegar o peixe. Eita, chegamos nos 100 dólares, hein, mano. Chegamos no estado meio perdoado. Vai ver? Nossa. 1.2. Vai vir, guys. Vai vir, guys. Vai vir, guys. Confio, mano. Vai vir, mano. Bora, 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 Pode colocar aí, na minha conta. Mais duas e vai vir. Beleza. Uma. Vai vir agora, então, M9. Beleza, pô. Pode correr pra braço. Se vir agora, na moral, joga na loteria amanhã. É. Só que não, mas relaxa. Tem mais cinco chances. Mais cinco chances. Hum, ela tá acelerando muito agora, hein, velho. Três chances, guys. Quatro chances, quer dizer. Tá, temos mais três chances. Pá. Vem, 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 mano. Vem, mano. Vem, mano. Vem, mano. Vem, Uidilotus. Vem, Uidilotus. Ai, velho. Vem, Uidilotus. Duas chances. Na verdade, três agora. Vem, vem, ou não vem? Vai, vim. Eu acho que... Aí, ó. Um, forte demais. Ui, guys, quase, mano. Não, não foi quase. Agora vem. É, guys, não veio. Mas vamos fazer o seguinte. Temos três dólares. É, coloca os três dólares, hein. Eu ia tentar numa outra, parece que a gente pegava a salda. Vai. É o seguinte, guys. Três dólares. Só pra ver se a gente pega a salda. Não. Vamos pegar uma que tenha mais coisa. Mais porcentagem. Coloca aí o... Pé, acham que dá uns... Isso aí, ó. Três por cento. Show de bola. Quero uns cinco por cento, você acha melhor? Aqui, oitenta dólares. O que você acha? Bora. É, não veio, guys. É, não veio. Acontece, guys. Infelizmente, tentamos uma loucura. Aqui, a gente foi enviando essa faquinha aqui. A gente tentou uma loucura, mas... Não veio. Acontece. Vamos tentar de novo aí, outra hora, pra ver se vem. É... Cara, a chance de não vir era grande. Mas... Quem sabe? Se acontecesse, mano do céu. Era só sorrir e correr pro abraço. Mas é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Utilize o código amigo aí. Só não faça essa loucura aqui. Quem quer fazer o primeiro de um por cento, faz de skin barato. Não tenta uma skin tão cara igual a gente tá fazendo. É nóis. Valeu. Algum recado? Me nota se ele... Vamos, galera. É nóis, vamos. Valeu.